Ah, minha pinhoa! Agora seu pião voltou com força total. Vamos voltar de onde a gente parou? Não promete que você não pode cumprir, que a plateia inteira tá olhando, tá? Junto com o Brasil inteiro, que tá passando depois do Fantástico nos programas. Jéssica, Jéssica, você não tá entendendo, não? Meu primo trocou as bebidas. Ao invés de eu tomar meu shot matinal, eu tomei e foi o Jack atropelado. Ah, então era isso! Aê! Ai, então vem que eu tô animado. Ai, então me chama de grama. Rola por cima de mim! Vem, vem, vem. Vem, vem, vem! Vem, 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 seu minutinho. Você não quer tomar aqui um pouco só pra garantia? Um Jack valente? Ah, precisa não. Vem, vem. Quer dizer, dá um golinho aí pra dar mais um gás. Viva, 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 viva! 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 Viva do V3! 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 Viva do V4! Viva do V3! O negócio é o seguinte, se essas bichas fizerem as pazes, vai rolar o dublanejo. Eu não posso deixar isso acontecer. Então eu vou quebrar essa merda desse som aqui. Você desculpa, viu, o som? Mas é por um bom motivo, pelo menos você não vai mais participar do show lá do Ferdinando. Vambora. Vou quebrar, vou começar quebrando por aqui. Que isso que passa? Que isso? Não, que não tava... Que às vezes tá estragado umas coisas, a mesa, tudo. E às vezes pra coisar o som, às vezes tem que dar umas porradas nos aparelhos porque não... Não, não, você não me engana mais. Ustedes querem prejudicar seu irmão, meu maricão e maridão. Prejudicar é uma palavra muito forte. Eu quero destruir a vida dele na frente da cidade. Ai, mau caráter, mau caráter. Você é uma pessoa ruim. Sim. Não. Eu não sou uma pessoa ruim. Mas eu também não sou uma pessoa boa. Eu queria... Eu não sou uma pessoa boa. Eu não sou uma pessoa boa, mas também... Também se ponha no meu lugar. Não, sim, não. Eu não sou uma pessoa ruim. Mas eu também não sou uma pessoa boa. Pelo amor de Deus, homem de Deus, se ponha no meu lugar por cinco segundos. Essa gente chega, curla minha casa, vem esse irmão que diz que é meu irmão, isso pode ser golpe. Pode, pode ser golpe. Mas o maricão e sua mãe se faria isso, ele não vai fazer golpe nenhum. Você que é mau caráter, sua bruxa, sua cobra, já vai contar tudo para o seu papacinho. Não! Não! Não, pelo amor de Deus, não, para o meu papai, não. Bença, tio, bença. Deus abençoe. Deus abençoe, abençoe todo mundo. Ai, me arrependi, fiz merda, fiz errado. Eu estava nervosa. Eu falei, fiz coisa ruim. Mas eu vou me redimir. Eu vou trabalhar com vocês hoje. A noite toda eu vou trabalhar, de verdade. Eu vou ficar no caixa cuidando de todo o dinheiro. Você vai trabalhar, sim, pelo no banheiro, lavando privada, que é o seu lugar bem longe do dinheiro. Uou! Vamos, Silvan! Aí, olha aí a prova que as bebeiragens funcionam. O jegue valente levantou mais um. O que é jegue valente? Então, é uma bebidinha que levanta qualquer defunto, meu amor. Dá um puta gás. Olha, eu vou falar para vocês, hein? Agora, então, de um gás que, ô... O que são? Meu Deus do céu! Eu não acredito que vocês tomaram essas bosta que esse homem fica colhendo esses matos mirados de cachorro sem nem lavar! Devem estar cheio de verme! Ô, Silvaninha! Você não fica querendo quebrar o barato dos outros, não? Você tá entendendo? Eu tive muita dificuldade para achar dos trouxas para ser meus cobalhos! Como é que é, primo? É! Não! É! Eu! 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 Isso, gente, isso aí é brincadeira dele, é piada com certeza, é? Não é? Claro, eu testei mim mesmo, entendeu? E aí tem uns efeitos colaterais. Das coceiras. Das vertigem que parece que o chão tá rodando. Agora, a prova mesmo é a desinteria de arrec da questão. Ai! Tá na frente! Tá na frente! Tá na frente! Tá na frente! Tá na frente!